Fala galera, beleza? Tudo bem? Dei na Itaíque. Seguinte, estou com os pratos bronze de Liga B20. Dentro da gama dos pratos de Liga B20 você tem a série Complex. Uma série mais dark, mais fechada e muito equilibrada. E esse aqui é o Chimalde 14. O Crash 18. O Crash 16. E o Raid de 20. Sente o Sol. Sente o Sol.